E na moral, molecada, quando eu falo que você tem que se inscrever no canal da Ubudu pra ficar por dentro do futebol mobile, eu tô falando sério, se liga, acabou, literalmente acabou de ser anunciado um novo item da próxima atualização a 8.2, foi às 16h41 e eu tô gravando esse vídeo às 16h57, então literalmente acabou de sair, e eu já tô trazendo informações pra vocês, o que que é? Foi anunciado que na próxima versão 8.2, vamos ter o aumento dos slots de 3, que é o atual, pra 10, o que que é o slot? É cada linha de save, linha né? Isso aqui é um slot, tá? Então isso aqui vai aumentar de 3 pra 10, ou seja, muito mais liberdade pra você fazer experimentos, isso aqui era muito pedido pelo pessoal, principalmente pra galera que gosta de ficar fazendo experimentos, Ah, eu tenho um experimento na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos, mas eu queria pegar outro time, isso é muito, muito legal, e mais um indício muito bom, por quê, molecada? Para pra pensar comigo, eu tô cobrindo esse jogo há dois anos, antigamente, há um ano atrás, a maior parte das atualizações eram voltadas pra trazer novas ligas, novas divisões, novos times, e isso não mudava muito no jogo, e hoje a gente vê que o World Soccer Team já tá com infinidade, um número bem grande de números, e hoje as atualizações estão no sentido de nos dar mais liberdade no jogo, e quanto mais slot, melhor, hoje, molecada, só pra mostrar pra vocês como é que é, eu tô aqui com meu celular, ó, a gente consegue ver que só tem essas 3 opções, e eu que tenho um canal, por exemplo, eu tenho as vezes 3, 4 séries rodando ao mesmo tempo, e me complica muito ter pouco save, e agora a gente vai ter mais essa liberdade aí, e muito legal, porque eu espero que as próximas atualizações que venham sejam mais voltadas pra melhoria da experiência do usuário, que é o que eu acho. A gente sabe também que tá previsto aí que no futuro venha a gente poder controlar goleiros nos pênaltis, que a gente escolheu o lado que o goleiro vai pular, então a gente, como eu disse, está vendo uma melhoria das experiências do jogador, pro usuário, né, dentro do jogo, e isso é muito, muito bom. É claro que eu sei que vocês, mano, eu tenho certeza absoluta que vai tá lotado de gente aqui na sessão de comentários comentando, ah, tem que ter empréstimos, tem que ter não sei o que, tem que ser que lá, mas a gente tem que entender que algumas coisas são realmente difíceis. Na minha opinião, a parte de empréstimos ia acabar com a dificuldade do jogo, por quê? Se os empréstimos, os caras ou viriam de graça ou por um valor menor, e isso poderia prejudicar a parte financeira do jogo, por ir tornar o jogo mais fácil. Se com menos dinheiro você consegue contratar jogadores melhores, você faz um time mais forte mais fácil, e consequentemente o jogo perde a graça. Então a gente tem que entender que quando existe uma atualização de mecânica no jogo, eles têm uma preocupação muito grande de saber se isso vai desbalancear o jogo ou não. Tanto é que se você for parar pra ver, sempre que tem uma atualização na mecânica do jogo, sempre vem uma coisa pra te ajudar e uma coisa pra te atrapalhar. Pra quê? Pra que haja um balanceamento de gameplay e o jogo não perca a graça, nem fique difícil demais, nem fácil demais. Isso, qualquer jogo de futebol, ou de esporte, ou de luta, tem que pensar nessas coisas, inclusive jogos de fase. Mas, sobre essa atualização, é mais voltada para a experiência do usuário. E eu fiquei muito, muito feliz, e cara, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado um vídeo que eu fiz, porque existem outras informações que a gente já sabe que estarão no World Soccer Champions no futuro. Então, caso você queira, você pode assistir o vídeo que está aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? E outra coisa, hoje de manhã eu soltei um vídeo com todas as lendas do World Soccer Champions, com uma lista detalhada, com todos os detalhes. Mas, potencial, over, valor, time, tudo que você precisar saber sobre as lendas, você pode assistir nesse card agora, e eu quero que você comente aí. Primeiro, o que vocês acharam disso, e qual atualização está faltando no World Soccer Champions? Comenta aí, espero que vocês tenham gostado. E lembrando, mano, 15 minutos de atraso, então é isso, mano. Se você quer saber, no momento que saem as atualizações, é só se inscrever no canal. Espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu, falou! Tchau, tchau!